Bom dia, gente! Tudo bem? Olha que legal a reflexão do dia de hoje. A loja de Deus. Entrei numa loja e vi um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza da loja, eu perguntei. Senhor, o que vendes aqui? Todos os dons de Deus, ele respondeu. E custa muito? Não, não custa nada. Aqui tudo é de graça. Hum, contemplei a loja e vi que havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita, muita, muita sabedoria, saúde, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Então eu tomei coragem e pedi. Por favor, quero o maior jarro do amor de Deus, todos os fardos de perdão, um vidro grande de fé, muita, mas muita saúde, esperança também e bastante felicidade. Ah, e salvação eterna para mim e para toda a minha família. Então o senhor este preparou tudo e me entregou num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Incrédulo eu disse. Mas como que é possível? Tudo o que eu pedi estar aqui, na palma da minha mão? E sorrindo o senhor me respondeu. Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só vendemos as sementes. Plante-as, cultive-as no seu coração e distribua-as gratuitamente ao próximo. Tenha um bom dia.